Aquele menininho valentão do sexto ano Tá ligado que nós é assim mesmo, tio, tá ligado Ô, sai da minha frente aí, pô Hã? Vozes do além? Cadê? Aqui embaixo, seu comédia Ah, você é um pintorzinho de rodapé Quem você tá chamando de rodapé aí, irmão? Tá doido, tio? Ih, o pintorzinho ficou irritado Calma aí, meio metro, não se irrita não Pera aí, quanto que é meio metro? Mé, dane-se Ai, tá ligado, ô, eu não acabei de começar Sexto ano, agora eu vou meter o louco nessa escola Ai, você vai fazer o quê? Vai dar cabeçada no joelho de todo mundo? Ai, calma aí, você não tem nem tamanho pra isso É bem fofinho Eita, essa coisinha fofa Quem você tá chamando de fofo, mano? Quem você tá chamando de fofo? Ui, ui, tô ficando irritado já, mano Tô ficando irritado já Eu vou chamar minha gangue e vou te deixar em pedacinhos Vou chamar o Cleitinho do nono ano pra te bater, seu merda Isso, vai, vocês anões já estão ficando preocupados já com seu sumiço Qual é aí, menor? Você tava tentando o Gabriel, som? Ai, sim, eu tô... Cleitinho! Cammy, como você cresceu, vem cá, me dá um abraço Ah, é pra você bater, né? É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo Tchau